Antes de começar o vídeo de hoje, pessoal, peço pra vocês se inscreverem aqui no canal do Capitão Nigiri, clica no sininho pra você receber todas as notificações, ok? E segue também lá no Instagram que eu tô postando bastante notícia bacana por lá. Fala, pessoal! Começando mais um vídeo de leituras aqui no QG Onigiri. Hoje nós vamos falar aqui, ó, de quatro títulos. Vagabond, volume 21, Adin, volume 8, Slendunk, volume 7, e A Voz do Silêncio, volume 3, é isso mesmo. Muita gente achou que eu tinha dropado, mas é que eu realmente tava deixando ele mais como segundo plano, porque sempre tava chegando coisa mais interessante pra ler, como Vagabond, Adin, Slendunk, né? Mas aí quando tinha só o A Voz do Silêncio aqui no meu mangazeiro, eu falei, ah, vamos logo ler isso aqui? E olha, gente, confesso que não me arrependi de ter continuado minha leitura de A Voz do Silêncio. Muito bacana esse terceiro volume, muito emocionante. O Ishida, então, ele tá empenhado ali em continuar, né, a reestruturação da amizade dele junto com a Nishimiya, né? Depois de tanto bullying que ele fez com a garota, coitada. A Nishimiya, ela é muito compreensível, viu, gente? E a gente percebe como que o Ishida tá realmente traumatizado com tudo que ele fez com a garota, né? Porque ele tem muita dificuldade de se reaproximar dela, sabe? Ele se arrepende mesmo. E aí qual que é o plano dele? Ele meio que pensa assim, bom, eu vou dar um jeito, então, da Nishimiya ter de volta o que ela perdeu naquela época da escola, né? Que são algumas amizades, algumas possibilidades de amizades e tudo mais. E aí ele começa a encontrar pessoas que eram, né, lá da mesma sala que eles, quando eles eram bem pequenininhos. Eles encontram uma das garotas, que é uma personagem muito bacana. Qual que é o nome dela mesmo? É a Sahara. Então, a Sahara é uma moça muito legalzinha, gostei dela, é uma personagem com bastante energia, né, bem positiva. Ele encontra uma outra menina, a Ueno. Essa Ueno, ela era mais espuleta, ela era mais difícil. E é muito interessante que o Ishida, ele começa a perceber quem realmente vale a pena manter perto da gente, sabe? É uma lição muito bacana. A gente tem que analisar quem a gente quer perto da gente, quem realmente vale a pena estar perto da gente, sabe? Não adianta a gente querer ser popular, por exemplo, e se rodear de pessoas de todos os tipos, que nem sempre isso vai funcionar, viu? Nem sempre não. Sempre dá merda. Sempre vai dar merda você querer se rodear de centenas de pessoas à sua volta. Gente, saibam escolher as suas relações, viu? Isso é uma coisa que eu aprendi com o tempo. Hoje em dia mesmo eu tenho, assim, acho que um terço dos amigos que eu tinha antes, viu? Mas eu achei muito interessante essa mensagem que a gente pegou aqui no terceiro volume sobre relações que valem a pena, tá? Continuem aí, gente. A volta do silêncio tá muito bacana, não vejo a hora de chegar no quarto volume, ok? Porque agora nós vamos falar de Sledank, volume 7, isso mesmo. Adorei a capa. Um robozinho treinador aqui. Team Choropo tem um novo jogador, é isso mesmo. Depois daquele flashback que eu falei do volume 6, tananã. E aí é agora que o bicho pega, gente. Porque começaram as eliminatórias pro campeonato regional. Eu não lembro se é campeonato regional, mas é um campeonato importante que eles estão almejando ganhar. Vejam só quantos times estão concorrendo. Muitos times, muitos times mesmo. E aí o Choropo vai, então, ter sua primeira partida, gente. E aí é muito legal que outros jogadores de outros times vão aparecendo ali na arquibancada pra assistir o jogo e não sei o que. E tipo, só gente foda, sabe? Gente que joga pra caramba. E aí é muito interessante que a gente começa a pegar, assim, o clima do que vem por aí, sabe? Porque são jogadores que quando eles passam, todo mundo fica tipo, caralho, aquele cara ali, meu. Ele é jogador top time, que não sei o que, nananã. Taki Henrique Noé, ele sabe trabalhar esse climão, né? Ele sabe deixar a gente tenso, né? Com as habilidades do adversário, né? É uma forma muito bacana de criar esse climão. O Sakuraga, tadinho, nesse sétimo volume, ele só cagou. Ele só deu bola fora. Sério mesmo, ele cagou um monte de coisa, errou sexta, errou lance livre, fez um monte de falta, foi expulso em quase todos os jogos, sabe? Que não sei o que. E dá um pouco de dó dele. Taki Henrique Noé, ele é bem duro, assim, com o Sakuragi, mas eu acho que ele quer deixar bem explícito essa jornada, né? De treinamento, do zero, né? Que não é moleza. E aí dá um pouco de dó do Sakuragi porque ele fica tipo, poxa, será que eu tenho que estar aqui mesmo? Será que esse é o meu lugar? Será que eu realmente sou um gênio? Que não sei o que. Porque é um gênio, a gente sabe que você não é, né, Sakuragi? Mas dá um pouquinho de dó quando a gente percebe que o personagem começa a duvidar das habilidades dele, né? Do potencial que ele tem. É uma coisa bem triste de se ver. Mas, enfim, nós vemos no oitavo volume de Slendank. Isso aqui, gente, ó, tá sensacional, viu? Porque agora nós vamos falar de Vagabond, volume 21. Isso mesmo, pessoal. Temos de volta, então, o foco do nosso querido Miyamoto Musashi. Isso mesmo. O Sasaki Kojiro ficou um pouquinho de lado nesse volume. Ele apareceu um pouco aqui. Vou pro Sasaki, gente. Eu achei uma coisa meio estranha. Parece que passou um ano, né, pelo que eu entendi aqui, né? Passou um ano desde que a gente pegou o arco do Kojiro. Aí depois de um ano voltou pro Miyamoto Musashi. Tanto que ele tá até com uma cara mais de homenzão, não sei o que, tá com a barba e tal. Só que parece que esse um ano não mudou muita coisa nele porque, pelo que eu vi aqui, ele ainda tá com aquela coisa. Eu estou nessa jornada para matar o maior número de pessoas e ganhar a maior experiência possível através dessas mortes. E aí eu falo, porra, esse cara parece que não evoluiu tanto, assim, né? Não é em questão de habilidade e força, com certeza ele evoluiu, né? Mas na questão espiritual da coisa, na coisa mais sensitiva da espada, aquela filosofia toda que a gente vê antes, parece que ele meio que deu uma estagnada. Porque é muito legal que, lembra aqueles velhinhos que ele cruzou lá nos volumes passados, né, que deram os sermões nele? Esses velhinhos começam a aparecer, né, na consciência dele, dando os conselhos, tipo, meu filho, você ainda é muito imaturo, você precisa melhorar isso, você precisa melhorar aquilo, faz assim, faz ali, não sei o que, né, né, né. Mas a treta que vai pegar feio aqui, gente, é com o clã Yoshioka. Do jeito que aconteceu aqui nesse volume, vai dar uma treta muito feia. Pra vocês terem ideia, a última fala, não é bem um spoiler, a última fala aqui nesse volume é E assim começou a longa batalha contra o clã Yoshioka. E somado, né, a cena que acontece aqui nessa última página, você vê que o pau vai comer feio no próximo volume. Gente, eu estou muitíssimo interessado pelo volume 22 de Vagabond, que já está disponível a pré-venda na loja do Capitão. Aproveitem. E agora a gente vai para o super, o grande, o master destaque do mês de novembro, gente. A Jean volume 8. Meu Deus do céu. Como diz o amigo meu, eu estou perplexo, estou perplexo com o que aconteceu nesse oitavo volume. Gente, Sato foi eleito pra mim o melhor vilão do ano, gente. O que o Sato faz aqui nesse oitavo volume prova, né, que ele está ali só pra tocar o terror. Nagai dá um show com o plano dele, né, ele estava ali desde o começo ali, vou fazer assim, vou fazer essa, dananana. E aí a gente vê que nesse oitavo volume o plano dele sendo colocado ali em prática funciona, funciona bonito. Mas é claro, né, que o Sato não ia deixar barato. Gente, o que o Sato faz nesse volume, pra mim foi a cena mais impressionante desse volume, foi mais chocante mesmo que a cena ali do avião lá. Vocês lembram nos volumes anteriores? Eu vi nessa cena que o Sato, ele está ali só pra tocar o terror, cara. Fazia muito tempo que eu não ficava apaixonado por um vilão. Desde o Sensuí de Yohaku Shono me apaixonava assim pelos atos de um vilão. Eu falava, cara, que personagem incrível, que personagem inescrupuloso. Ele choca a gente com o conhecimento que ele tem das habilidades dele, isso é muito legal. Como eu falei, a Jin é um mangá que explora muito bem as habilidades dos personagens, constrói isso de uma forma muito boa e coloca essas habilidades num jogo, sabe? Num jogo mesmo, todo mundo vai se enfrentar da forma que sabe. E só saem, assim, estratégias e batalhas incríveis. A gente tem uma ação muito boa, tem tiroteios aqui muito legais. E realmente, foi como meu amigo falou, esse momento aqui dentro desse prédio de altíssima segurança, gente, vai render muito pano pra manga. Pra mim, foi a cena mais impressionante desse volume, foi mais chocante mesmo que a cena ali do avião lá, vocês lembram nos volumes anteriores? Eu vi nessa cena que o Sato, ele está ali só pra tocar o terror, cara. Fazia muito tempo que eu não ficava apaixonado por um vilão. Desde o Sensuí de Yohaku Shono me apaixonava assim pelos atos de um vilão. Eu falava, cara, que personagem incrível aqui, personagem inescrupuloso. Ele choca a gente com o conhecimento que ele tem das habilidades dele. Isso é muito legal. Como eu falei, a Jin é um mangá que explora muito bem as habilidades dos personagens, constrói isso de uma forma muito boa e coloca essas habilidades num jogo, sabe? Num jogo mesmo, todo mundo vai se enfrentar da forma que sabe. E só saem, assim, estratégias e batalhas incríveis. A gente tem uma ação muito boa, tem tiroteios aqui muito legais. E realmente, foi como o meu amigo falou. Esse momento aqui dentro desse prédio de altíssima segurança, gente, vai render muito pano pra manga. E este foi o vídeo de hoje, gente. Tivemos, então, a Voz do Silêncio Vol. 3, Slendunk 7, Vagabond Vol. 21 e o incrível Ajin Vol. 8. Todos esses títulos estão disponíveis na loja do Capitão Nigiri, tá? Corram lá e passam o vídeo de vocês. Acho que só a Voz do Silêncio 3 que já acabou, viu? Não tenho certeza. Mas esses aqui eu tenho certeza que ainda tem lá, tá? Aproveitem, pessoal. Capitão Nigiri, mais uma vez, agradece a atenção de todo mundo. Nos vemos no próximo vídeo. Câmbio e desligo.